Fala, criaturinha! Vamos falar hoje sobre a própolis. E é a própolis e não o própolis, essa é a primeira informação aí pra você. Se eu fosse resumir ela, eu diria que ela é anti-inflamatória, antioxidante e antiparasitas, antifungo, vírus, esses bichinhos todos aí. Isso já é muito importante, mas tem muitas outras coisas que a própolis faz. Então fica aqui pra você descobrir todos os benefícios dela, como é que você pode usar ela, qual que é a dosagem. Tem a verde, tem a vermelha, tem a marrom, será que tem diferença entre elas? Tem também a alcoólica, tem a alcoólica, será que todo mundo pode tombar? Pra quem quer indicado, qual que é o melhor própolis pra você? Então fica comigo nesse vídeo. Primeiramente, vamos saber a diferença então. Tem a própolis alcoólica e tem a alcoólica. A alcoólica é feita à base de álcool e a alcoólica é feita à base de água. Então é a maneira como é feita a extração dos bioativos. A alcoólica foi utilizada o álcool pra extrair os bioativos e a aquosa não, foi utilizada o água ali pra extrair os bioativos. Tem diferença em relação à potência dela? Se ela vai ser melhor ou pior? Na prática não. Você consegue prevenir um monte de gripe que é esfriado, tanto com a aquosa quanto com a alcoólica. Na prática tá na mesma. Agora tem alguns cuidados que você deve tomar. Na verdade, teoricamente, a aquosa, ela é um pouco mais forte. Inclusive o gosto dela é mais forte. Não é só o gosto do álcool em si. A própolis alcoólica, ela realmente tem um gostinho mais forte de própolis. Ela tem um gosto mais típico de própolis. Porque o método de extração, por ser um alcoólico, consegue realmente extrair mais bioativos do que pelo método da água, a aquosa. Mas, na prática, a gente percebe que isso não faz diferença ali de trazer mais benefícios ou menos. Então, você pode usar tanto uma quanto a outra. Apesar de, teoricamente, a alcoólica deveria ser um pouco mais forte ali nos benefícios. Mas, na prática, isso é relevante. Agora, a alcoólica tem um problema, que é o fato de ter álcool. Apesar de ser bem pouquinho, isso pode fazer mal pra algumas pessoas. Então, geralmente, a alcoólica não é recomendada pra crianças. A gente considera criança menor aí do que 12 anos, mais ou menos. A gente também não recomenda pra grávidas, né, gestantes, nem lactantes. E também, qualquer pessoa que tenha problema com álcool, que tenha algum tipo de vício com álcool. Assim como pessoas que fazem algum tratamento, algum tipo de remédio, que não pode fazer o uso de álcool junto, né, de forma concomitante. Então, pra essas pessoas é melhor não tomar a própolis alcoólica, mas sim a aquosa. Já que, em questão de benefícios, as duas vão ser mais ou menos iguais. A diferença vai ser realmente muito irrelevante. Então, pra essas pessoas, você pode dar, você pode tomar uma própolis aquosa. Agora, de maneira geral, tanto faz realmente se é aquosa, se é alcoólica, nos benefícios. Então, se for por questão de gosto também, você preferir aquosa, pode tomar aquosa também. O que é importante você considerar quando você for comprar a sua própolis? O importante é, você, então, tanto faz se é aquosa ou alcoólica, desde que você não seja uma dessas pessoas aí que eu citei que não pode com álcool, certo? Mas, e aí, o que mais que você tem que verificar nas suas própolis? Você tem que ver a concentração dela. Em algum lugar ali do frasquinho, na embalagem, vai estar mostrando a concentração dela. Aqui no Brasil, por lei, é padronizado em 11%, mas as própolis acabam passando muito disso. Não que isso seja bom nem ruim, é apenas um produto diferente, então, é indicado pra casos diferentes. Então, vai de 11% pra frente. Eu considero que uma própolis boa é, no mínimo, 12% pra frente. Agora, boa mesmo, é um considero até mais alto que isso, mas a gente já fala sobre essas concentrações. Mas, então, o que você tem que saber? No mínimo, 12%. Evite as de 11%. Pega de 12% pra frente. Por quê? Quanto maior a concentração que você encontrar lá na embalagem, aquilo ali representa a concentração da própolis mesmo em relação ao produto. O incitante vai ser o álcool, vai ser a água, vai ser os componentes. Então, uma própolis de 11% significa que 11% é própolis, o restante não. Uma própolis de 80% significa que 80% é própolis e o restante não. Então, quanto mais fraca a concentração, menor a quantidade ali em proporção que tem de própolis naquele frasquinho ali. Então, uma própolis com uma concentração maior vai ter muito mais própolis do que outras coisas, por exemplo, a água ou álcool e tal. Então, na minha opinião, é preferível concentrações maiores. Você vai acabar economizando. O produto em si pode ser um pouco mais caro, mas na prática você vai acabar economizando porque você vai precisar de menos gotinhas. Então, já respondendo a pergunta aqui, quanto de própolis tomar por dia? Quantas gotinhas por dia? Depende da sua concentração. Se você pega uma concentração menor, uma concentração mais fraca, até uns 15%, 20%, talvez você tenha que tomar ali umas 30 gotas por dia. Se você pegar uma concentração de talvez uns, algo em torno de 40%, na minha opinião, porque na minha opinião, porque não tem regra, tá? Então, algo em torno de 40%, você pode tomar talvez umas 15, 20 gotas já diferentes e tomar 30. Se você pega uma concentração bem maior, tipo uma de 80%, 75%, aí você pode tomar talvez 10 gotinhas por dia. Então, não há uma regra. Você não vai encontrar em algum lugar por aí, alguém falando, tem que ser tantas gotas, tem que ser da própolis de tanto por cento, tem que ser dessa cor ou daquela cor. Isso aí varia conforme o produto que você pegar, o produto que você comprar, esse produto vai ditar quantos por cento, quantas gotinhas você tem que tomar. Então, se você pega uma própolis mais concentrada, pode tomar menos gotas, uma própolis menos concentrada, mais gotas por dia. Pode tomar todo dia? Sim, pode tomar própolis todo dia, só que algumas pessoas falam que se for uma concentração alta, é preferível não tomar todo dia. Talvez o que você possa fazer é tomar uma própolis de concentração menor todo dia, tipo, como não tem uma regra, a gente acaba chutando os números. Eu teria algo em torno ainda de até uns 20, 30%, na minha opinião, essa concentração não é tão forte, e própolis eu não encontrei contraindicação a ela. Então, realmente não vejo por que uma própolis de 80% poderia fazer mal se tomar todo dia. Eu conheço pessoas que tomam. Então, né, mas para evitar problemas, o que você pode fazer é isso, tomar uma própolis de até 30%, você pode tomar ela todo dia. Então, umas 20 a 30 gotas por dia, de uma própolis de 30%. De vez em quando, você pode substituir ela por uma de 80%, sabe? De vez em quando, não sempre. O que você pode fazer também é assim, você toma a de 30% todo dia, mas quando você ficar resfriado, quando você gripar, aí sim você toma a de 80%, só naquele período ali do tratamento, só naquele período até o resfriado passar. Depois você volta a tomar a de 20, 30%. Eu gosto muito da ideia de rodizear, né, de fazer rodizo aí com suplementos. Então, eu faço isso com a própolis também. Eu costumo tomar uma de 40% todos os dias, em torno de umas 15 gotinhas por dia, né, isso aí é variável, como eu falei, não tem uma regra, mas eu faço desse jeito. Eu tomo todo dia uma própolis, às vezes de 40%, às vezes de 25%, porque eu gosto, como eu falei, de fazer rodízio. Então, eu tomo ali em torno de 15 gotinhas por dia, e aí, de vez em quando, se acontece de ficar gripado, resfriar, aí sim eu tomo uma de 80%, aí eu tomo 10 gotinhas, só que eu tomo, no máximo, 50 gotas por dia. Então, eu faço 5 vezes de 10 gotinhas durante o dia inteiro. E é mais interessante você tomar uma própolis durante o dia, do que concentrado num único período do dia. Então, é mais interessante você tomar 5 vezes 10 gotinhas do que uma única vez de 50, tá? Mas isso quando você tiver resfriado. No dia a dia, você pode tomar uma única vez ali todas as suas gotinhas juntas. O que você pode fazer também, nessa questão de fazer rodízio, é você tomar, por exemplo, de manhã uma própolis de um tipo, e à tarde ou à noite uma própolis de outro tipo. Aí eu já me refiro, por exemplo, se você gostar de misturar a cosa com a alcoólica, né? Se você puder tomar alcoólica, se você puder tomar 10 gotinhas de uma de manhã e 10 da outra à noite. Quer rodizear a cor também? Depois a gente fala da cor. Mas quer rodizear a cor? Você pode tomar, de repente, 10 gotinhas da vermelha de manhã e 10 gotinhas da verde à tarde, à noite. Tá? Então, eu gosto muito dessa ideia de fazer rodízio. Tomar de 25% por um período, depois para, toma de 40%, depois para. Se você quiser tomar de 80% sempre, que eu não vejo problema nisso, com esse sujeito que faz, então, muito bem. Mas se você estiver comendo, mas você quer tomar de 80%, você pode tomar por períodos. Então, eu já ouvi a orientação de algumas pessoas falando assim, você pode tomar a própria de 80%, por exemplo, uma semana por mês. Então, você fica duas, três semanas, né, sem tomar a própria, e você fica uma semana tomando todo dia, ali, 10, 15 gotinhas da própria de 80% todo dia. Aí você fica mais duas, três semanas sem tomar a própria, e depois mais uma semana tomando a própria de 80%. Então, quem vai decidir quanto você vai tomar, qual é a concentração, qual é a cor, é você. Lembrando, quanto mais concentrado, menos gota precisa. E eu só não diria que você tomar a de 80% se fosse capilar. Então, eu já li que o limite máximo mesmo de próprias, embora não estava se referindo a qual concentração que é, é 50 gotas por dia. Eu não sei se isso é verdade, eu não sei baseado em que falaram isso, mas então você pode, também não há necessidade de tomar 50 gotas por dia. Então, o que você pode fazer é, tomar, desde que você não ultrapassa essa dose, você pode tomar de 80%. Você pode fazer um unísio, ficar um tempo sem, um tempo com. Eu, contando a minha prática, o que eu faço é isso. Eu tomo a de 40% por um período, acabou o frasco, eu estou com a de 25% já comprado, eu começo a de 25%. Depois eu volto para a de 40%, depois eu vou para a de 25%. Eu tenho a de 80% também guardado aqui comigo, que é para os períodos aí de resfriada, alguma coisa. Tem outros usos também da própolis, além de pegar resfriado, gripe. Então, essas outras coisinhas aí, também dá para usar a de 80%, tá? Então, eu só não diria para você usar a de 80%, se for uso todo dia, em alta quantidade, tipo mais de 50 gotas, tá? Então, desde que você não faça isso, tudo bem usar uma própolis de 80%, todo dia, de repente mais de 30 gotas por dia, 10, talvez 20 gotinhas, tá sossegado essa quantidade, tá? Não tem porquê também ir muito além do que o pessoal descreve como seguro, como saudável. Você não quer comprar de 80%, você pode fazer também o seguinte, vamos supor, você toma uma própolis de 20%, uma própolis, resolvemente fraqueia aí, talvez 20, 30 gotinhas por dia, certo? E aí você gripou, você ficou resfriada, ou você quer usar para outras coisas. Vamos pegar um exemplo aqui de ficar resfriada. Você resfriou, você pode tomar essa mesma própolis, é de 20%, só que você triplica a dose. Então, se você tomaria 20 gotinhas pela manhã, no dia que você gripou, você vai tomar 20 gotas de manhã, 20 à tarde e 20 à noite. Própolis não é medicamento, então não tem esse risco de sobredosagem. Claro que tudo em excesso faz mal, mas é própolis também uma coisa que é difícil chegar no excesso. E eu não sei porquê que as pessoas têm esse tabu, esse medo com a própolis 80%, porque na verdade, ela é mais pura, ela tem menos quantidade de água e de álcool, ela vai ser uma própolis mais pura. Então, desde que você, como eu falei, não capace aquelas 50 gotas, tá tranquilo tomar todo dia. Sobre a diferença das cores, eu conheço as próprias marrom, a verde e a vermelha. Se você conhece outras cores ainda, as próprias, escreve pra gente aqui embaixo, coloca nos comentários aqui, que eu vou querer saber. Mas eu conheço essas três. O que eu conheço dessas três é o seguinte, em questão de benefícios, também fica elas por elas, também dá tudo da mesma, na prática, dá tudo igual, em questão de uso terapêutico. Por que uma vermelha, a outra é a verde, a outra é a marrom? Porque a vermelha, o que é que produz a própolis? É a abelha. A abelha, ela usa de seivas, a própolis é uma resina, então, ela utiliza compostos bioativos das plantas, de outras coisas, para fazer a própolis. Se ela usar um composto bioativo ali, do alecrim, se não me engano, é o alecrim do campo. E toda vez que eu penso em alecrim do campo, eu lembro da musiquinha lá, do alecrim dourado. Mas, enfim, se a abelha pega o do alecrim do campo, para fazer a própolis, a cor vai ficar verde, porque a cor do alecrim. Se ela pega a seiva ali, de um composto do café, se não me engano é isso, se ela pegar o composto do café, a seiva, a resina, que é a própolis, vai ficar marrom, e se ela pegar, se não me engano, de um cipó, é um cara que eu estou falando, espécies específicas, né, de cipó, de café, se ela pegar de um cipó, aí a própolis vai ficar vermelha. Então, a própolis verde, que eu saiba, ela é produzindo aqui, no sul, sudeste, centro-est aqui do Brasil, enquanto que a vermelha é do nordeste do Brasil, e a marrom é produzida lá no sul do Brasil, ou então também na Europa. A marrom, ela não é muito falada aqui no Brasil, primeiro porque não é muito estudada, assim, não é muito orientada também. Você vê muito mais facilidade, as pessoas aí, usando a verde, ou a vermelha já é uma novidade. Agora, a marrom, realmente, pouca gente que usa, pouca gente conhece, mas os estudos que fizeram, eles viram que dá tudo igual. Realmente, em questão do terapêutico, em questão de benefícios, qualquer uma dessas cores vai dar o mesmo resultado, vai trazer o mesmo benefício pra você. Então, se sempre tiver mais facilidade de comprar a marrom, a verde, a vermelha, tudo faz. Se alguém vai falar pra você que a vermelha é melhor, porque a vermelha, enfim, alguém falar que a verde é melhor, ou que a marrom é a melhor, provavelmente, repare-se, uma pessoa que vende aquela própolis, provavelmente, ela tem alguma intenção de vender pra você. Não que isso seja ruim, mas, na verdade, às vezes é mais caro, e não necessariamente é melhor. A única diferença que vai ter de uma cor e outra, é que, às vezes, não, todas essas própolis, ela é um pouquinho melhor em algum bioativo, ela é um pouquinho, é um pouquinho mais concentrada em um tipo de bioativo, enquanto que ela é menos concentrada em outro. E vamos pegar, por exemplo, a verde, ela pode estar um pouco mais concentrada em um tipo específico de bioativo, enquanto que a vermelha vai ser mais concentrada em outro tipo de bioativo. E a marrom vai ser concentrada em outro tipo de bioativo. Na prática, igual a questão lá pode ser aquosa ou alcoólica. Na prática, vai dar na mesma, vai dar o mesmo resultado. Então, a diferença ali, ah, mas a verde, ela é um pouquinho mais concentrada em anti-inflamatório. Sim, a verde é um pouquinho mais concentrada em anti-inflamatório, mas é um pouquinho, é um pouquinho que, realmente, na prática, não se nota a diferença. E a vermelha também, ela vai ser um pouquinho melhor em outro tipo de bioativo, e a marrom, um pouquinho melhor em outro. Então, o que você pode fazer, como eu falei, é fazer o diso. Você fica um período, você compra a marrom. Você usa até acabar. Acabou a marrom, você pode comprar a verde. Acabou, você comprou a vermelha. Você pode usar as três juntas também. De repente, você usa dez gotinhas da verde de manhã, dez da vermelha à noite, dez da marrom de tarde, ou então, você usa a verde durante o dia ali, dez, vinte, trinta gotas no período de uma semana. Depois, você toma a marrom, mais uma semana, um mês, depois você vai pra verde, vai pra vermelha. Eu acho interessante você fazer isso, fazer um rondígio. Agora, quer tomar sempre da mesma? Pode tomar sempre da mesma. Quer tomar sempre o mesmo tipo de concentração, sem variar da concentração? Pode ser também. Aí fica seu critério, não tem uma regra, tá? Eu tô ensinando aqui pra você qual é o raciocínio que você tem que fazer. Quanto maior a concentração, menos gotas você precisa. Quanto menor a concentração, mais gotas você precisa. Procure não ultrapassar 50 gotas, se for a de 80%. E uma dica aqui, em relação à dosagem, às gotas, comece sempre com a dosagem menor. Comece com cinco gotas, aí a cada dia você aumenta uma gota, até chegar ali no que você considera que é o certo. Então, por exemplo, uma de vinte por cento, você vai tomar umas quinta gotas. Então, você vai começar com cinco gotas, no outro dia seis, no outro dia sete, até chegar em trinta, e você estabiliza em trinta gotas por dia. Vamos, então, para os benefícios da própolis. Como eu falei, ela é anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana, né? Anti-bichinhos, vamos falar assim, para você entender. Ou seja, a gente está referindo aqui, a gente está incluindo aqui, vírus, fungos, parasitas, frutos rários, bactérias, tudo isso daí. Eu resumi nessas três funções, mas tem mais. Por que eu resumi nessas três? Porque, na minha opinião, são três funções que já vai evitar um monte de doença, já vai ajudar você a viver mais tempo e com saúde. Já vai evitar muita dor de cabeça para você. Vamos pegar a questão dela ser anti-inflamatória. Todas as doenças, ou pelo menos a grande gigantesca maioria delas, tem como pano de fundo alguma inflamação crônica. Então, a obesidade, diabetes, o câncer, doenças neurodegenerativas, a maioria das doenças tem como base a inflamação. Eu já falei em outros lugares por aí que a inflamação, por si só, ela é necessária. A inflamação aguda é necessária. Mas, a partir do momento que você tem a inflamação todo santo dia, isso deixa de ser bom para você e começa a te prejudicar. Então, a inflamação crônica é altamente prejudicial para você. Vai fazer você viver menos, vai fazer você ter muito mais doenças, muito mais dor de cabeça, e dor de cabeça, você entende de problemas, e você tem que gastar muito mais dinheiro com remédio. Então, eu prefiro gastar dinheiro com próprios, já que ela é anti-inflamatória. Toda doença tem como base uma inflamação crônica. Se você tem algum produto que tira essa inflamação de maneira natural, sem efeitos colaterais, você vai só ter saúde. Por ser anti-inflamatória natural, isso já é bom para quem tem doença autoimune. Então, você que tem uma doença autoimune ou conhece alguém que tem, por a própolis ser, então, anti-inflamatória, essa pessoa, você vai se beneficiar muito dela. A segunda questão lá, então, a primeira é ela ser anti-inflamatória, a segunda é ela ser antioxidante. Isso é muito bom, porque o antioxidante combate o excesso de radical livre. Já falei também de radical livre, é bom você ter um radical livre, mas em excesso não. E o nosso corpo, ele combate o excesso, mas chega uma hora que ele começa a ter dificuldade de combater. Então, se você puder consumir alimentos que são antioxidantes ou tomar suplementos que são antioxidantes, você vai estar colaborando para o seu corpo conseguir combater esse excesso de radical livre. Radical livre é o que faz você envelhecer. Tem várias coisas, que são vários mecanismos que faz você envelhecer, que faz você ficar velha mais rápido, que faz você adoecer mais vezes, que faz você morrer mais cedo. Os radicais livres é um desses mecanismos. Então, tudo que é antioxidante, combate o excesso de radical livre é um exemplo da própolis. E o terceiro é que a própolis é, então, antimicrobiano, mata vírus, bactérias, bactérias, fungos, né, mata vírus, bactérias, fungos e tal. Eu tenho a triste notícia para você que toda doença também tem como pano de fundo, tem como um dos causadores, algum bichinho. Eu vou falar bichinho para você entender. Então, mas é em todas as doenças? Sim, todas as doenças têm algum bichinho por trás. Talvez não tenha sido aquele bichinho que causou aquela doença, mas, no mínimo, aquele bichinho ajudou aquela doença a se proliferar, ajudou aquela doença a aumentar, a ficar mais forte, a ficar maior em você. Então, se você puder eliminar esses bichinhos, é melhor para você. Hoje em dia, graças aos antibióticos da medicina, a gente não morre tanto mais desses bichinhos, né, de infecções. Mas, a gente não morre logo de cara, mas, pelo outro lado, a gente acaba tendo doenças que são causadas por eles, porque você só toma um antibiótico quando você está sendo atacado por um desses bichinhos. Acontece que você pode ter esses bichinhos no seu organismo vivendo ali em você, te causando dano, sim, mas sim que você perceba. Você vai falar, ah, não, mas se tivesse causando dano, eu teria percebido. Isso quando chega numa porção, isso quando chega numa proporção muito gigante. No dia a dia, esses bichinhos estão convivendo com você, eles estão consumindo a energia sua, então, aquele alimento que você come, aquele alimento caro, aquele suplemento caro, boa parte é absorvida por esses bichinhos e você está gastando dinheiro à toa, você está comprando comida cara, é suplemento caro para sustentar bichinho em você. Não estou falando dos bichinhos bons, estou falando dos ruins, esse é o problema. Eles convivem ali dentro de você, vão ter comendo, praticamente, literalmente, eles vão ter comendo, eles vão ter consumindo sua energia, seus suplementos, seus minerais, até que chega uma hora que o nariz explode e aí sim você manifesta uma doença, antes disso você não percebe. É importante a gente estar fazendo protocolos de desintoxicação, desparasitação com frequência e comer, se alimentar de alimentos que são antibichinhos, que é o caso do própolis também, da própolis. Próximo benefício da própolis, ela tem um componente que ajuda, sabe essas pessoas, talvez seja você uma delas, que sente vontade de comer doce à noite, especificamente à noite? Não é um doce, não é uma vontade de comer doce durante o dia, é uma vontade de comer doce à noite, é a vontade de comer à noite e ainda por cima doce, ainda por cima porcaria, é diferente de fome, na verdade é uma vontade, então essa compulsão por doce à noite pode ser combatida pela própolis. Então se for nesse seu caso, dê preferência em tomar própolis mais lá para o finalzinho da tarde, sabe lá para as 5 horas, 6, aí você já toma suas gotinhas de própolis, você vai ver que vai ajudar nessa questão de sair da compulsão à noite, claro que você também deve se ajudar com outras questões aí, tomar bastante água durante o dia, evitar comer muita porcaria também durante o dia, a própolis não faz milagre sozinha, depende de você também fazer a sua parte, mas sim, foi comprovado que a própolis tem esse efeito de trabalhar a compulsão por doce à noite, muito interessante, né? Como eu já falei, então a própolis combate infecções, eu falei que ela é anti-bichinhos, então ela combate infecções, inclusive foi usada em tratamento, fizeram pesquisa tudo com isso daí, tá? Foi usada a própolis em tratamento lá desse bichinho de 2020 e em diante, né? Esse bichinho que tá causando esse alvoroço aí mundial, né? Eu não quero falar a palavra, mas eu sei entender o que é o bichinho que eu tô falando. Esse bichinho, o covarde, né? Foi usado própolis no tratamento de pessoas contaminadas aí com esse bichinho e o resultado foi que houve o abrandamento dos sintomas, ou seja, os sintomas eles não se manifestaram de uma maneira tão grave e conseguiram diminuir o tempo de internação desses pacientes que estavam contaminados. Então, inclusive, evitando possíveis mortes aí. Então, eu não estou dizendo que a própolis, a própolis, né? Ela poderia curar esse bichinho, né? A doença causada por esse bichinho. Estou dizendo que ela foi realmente usada com grande sucesso nos tratamentos. Então, é importante ter própolis em casa. Faça, tenha ela em casa. E em último caso, você usa ela. Não estou usando pra você sair por aí se contaminando, se aglomerando por aí, mas tenha a própolis em casa e achou que pegou o bichinho, já vai lá e toma a sua própolis. Em casos aí de rinite, sinusite, uma dica muito interessante pra você é que você já deve ter feito aí a inalação de vapor quente de água. Toma cuidado pelos queimar. Você vai pegar a água, vai ferver, vai esquentar a água, vai colocar ali numa bandeja, uma leiteira, uma panela, qualquer coisa assim e vai colocar própolis ali naquela água. Pra cada litro, sei lá, uma quantidade de água ali, um litro, cinco litros, você pode pingar ali umas 30, 20, 30 gotas de própolis, não importa a cor, não importa a concentração, se for umas 20, 30 gotas, você pode usar uma própolis de até 30%, uma própolis de 80%, você pode usar menos, mas também depende de quantidade ali de própolis pra quantidade de água, não adianta pegar muita água pra pouca gotinha de própolis. Então vai do bom senso, tá? A receita, a questão é, e a receita que não tem o seu, a questão é que você vai pegar uma quantidade de água, vai colocar uma quantidade de gotinhas de própolis ali, primeiro você esquentar, depois colocar as gotas de própolis e aí você vai inalar esse vapor, dizem que resolve na hora ali, alguns 20 minutos, meia hora, inalando ali, ou até menos, eu acredito, você já resolve a questão do sinusite, da rinite. Eu nunca fiz, porque eu nunca precisei, mas o que eu ouço o pessoal falando é que realmente funciona, então faz o teste também. E a própolis também é expectorante, então você que tem bronquite e tal, faz uso da própolis, faz como prevenção, não apenas como tratamento, depois que já está doente, mas como prevenção. E a própolis tem um efeito anticancerígena, olha que bacana, isso foi comprovado também em alguns estudos. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir o nosso vídeo falando sobre o mel, os benefícios do mel, você vai ver que o mel também tem esse efeito antitumoral. A própolis, ela é capaz de induzir de forma natural a apoptose. A apoptose é a morte celular, é uma morte programada celular. Existem células, não é que existem, as nossas células, chega uma hora que elas precisam morrer, elas não vão morrer todas de uma vez. Cada célula morre em um momento ali, se morrer tudo de uma vez, como é que fica? Daí a gente morre. Então não é assim, mas as células vão morrendo sim, aos poucos, no que uma célula morre, outra vive, outra nasce, outra se reproduz. Então fica um equilíbrio aí. Então a apoptose é essa morte celular, é uma morte programada, é uma morte saudável, porque se a sua célula não morrer, ela vai acabar se tornando uma célula cancerígena. Então não é interessante que as suas células vivam eternamente. E a própris, ela induz essa apoptose, ela induz essa morte celular das células que estão velhinhas, das células que já estão quase virando câncer. por isso que a própris tem esse efeito aí de câncer, antitumoral. Você tá gostando desse vídeo, criaturinha? Você tá gostando de saber sobre a própris, como é que usa a própris, pra que serve? Então se inscreve no nosso canal, é de graça, você vai saber, você vai conhecer um monte de coisa bacana aí pra saúde, coisas naturais, suplementação, vitamina, alimentação, hábitos pra te ajudar a ter mais saúde, beleza? A própris também ajuda a regenerar a parede do estômago, olha que interessante, podendo ser substituída, podendo substituir os remédios aí, os prazóis da vida. Então também não adianta você ficar, por exemplo, você sabe que o café faz mal pra você, causa ali uma azia, algum problema do estômago, uma linguiçinha frita, alguma fritura, você sabe que a prórinha faz mal pra você, ainda assim você continua, aí você vem tomar a própris achando que vai proteger a parede do seu estômago, não é bem assim, né? Então você faz a sua parte, a própris faz a parte dela, mas sim, ela tem esse efeito aí de proteção da parede do seu estômago. A própris também ajuda no tratamento da disbiose intestinal e também da pele. A disbiose seria o desequilíbrio da flora, então caso você não saiba, no seu intestino moram alguns bichinhos, mesmo nesse caso são bichinhos do bem, são bichinhos que estão a seu favor, as bactérias em geral, né? tanto no seu intestino quanto também na sua pele. Existem bactérias que estão lá pra te proteger. Sim, na pele você também tem bactérias e muitas que estão ali pra impedir que outros bichinhos tenham vado. Então, se você tiver algum desequilíbrio nessa flora, nessa microbiota, o nosso sistema imune, nosso sistema de defesa, ele acaba ficando mais fragilizado. Então, se você tem os seus bichinhos, tanto no intestino quanto na pele, bichinhos bem fortalecidos, você vai ter um sistema de defesa mais forte. Se você tem uma redução além do seu exército, uma redução além dos seus bichinhos benéficos pra você, ou os bichinhos ruins, os bichinhos patogênicos, né? Os bichinhos que podem te fazer mal, eles vão conseguir te infiltrar com mais facilidade. É importante ter uma microbiota bem fortalecida e a própria ajuda aí no tratamento de desbiose, que é essa perda de microbiota natural da nossa pele e no nosso intestino. Já que a própolis é antioxidante, ela evita danos oxidativos ali nos vasos sanguíneos, ajudando a recompor a parede desses vasos, ajudando em casos de ateroma e hipertensão. Olha que bacana! Então, a própolis é muito indicada pra quem tem pressão alta, pra quem é hipertenso. E aí, se a própolis é antioxidante, assim como ela ajuda na parede dos vasos sanguíneos, ela também vai ajudar na parte cerebral, evitando estresse oxidativo. Então, a própolis também, sim, ela também ajuda na parte neural ou na parte cerebral, evitando doenças neurodegenerativas. O mel também tem essa função. Se você ainda não viu o nosso vídeo de mel, de novo, vai lá ver porque tá muito bom. É muito comum haver perda de proteína através da urina nos diabéticos. E a própolis, ela ajuda a combater isso, ela ajuda a prevenir essa perda de proteína pela urina. Então, você que é diabético, você passa por isso, conhece alguém que passa por isso, aconselha a tomar própolis, passa a tomar própolis, que você vai perder bem menos proteína ou não vai mais perder proteína se você fizer todo o tratamento certinho. E há também o relato de pessoas que dizem que se tem alguma ferida na pele, ali no corpo, uma ferida, um corte, um abscesso, uma queimadura, as pessoas falam que elas pingam própolis ali e desqueçaram rapidinho. Eu conheço pessoas que tiveram, por exemplo, micose na unha ou mesmo unha encravada, porque não vai desencravar a unha, mas tem as bactérias que você põe o inferno ali. Então, você pode passar própolis em feridas, machucados, queimaduras, micose, unha encravada, essas coisas que, às vezes, você que está fazendo um tratamento ali, mas vê esses bichinhos, esses patógenos, bactérias, eles atrapalham o tratamento. Então, se você conseguir impedir a infecção ali naquele local, a outra parte do tratamento fica mais fácil. Então, a própolis não desencrava a unha, mas ela mata os bichinhos que estão atrapalhando a sua unha encravada. Então, tem pessoas que fazem esse tipo de uso, alinham feridas, queimaduras, abscessos, micose e tal, e diz que o tratamento é muito rápido com a própolis. Também já vi casos de pessoas que têm ali aquela doença, o pé de atleta, ou então uma garganta inflamada, uma amidalite, e aí você passa no própolis também, nesse que ajuda bastante. No caso da garganta, você pode pingar a própolis direto na garganta, se você conseguir, ao invés de tomar com água, porque a água, a própolis é isso, você toma com água, eu não cheguei a falar aqui, mas você toma suas gotinhas em água, você dilui, basta você mexer ali rapidinho, e você toma. No caso da garganta, você toma própolis direto na garganta, você pinga direto na garganta, que aí vai estar ajudando ali em caso de inflamação, amidalite e tal. Então, para recapitular aqui, para você, porque isso realmente é importante, a própolis ajuda em muita coisa, mas você precisa apenas atentar a essa parte da concentração, concentrações mais fortes, precisa de menos gotinha, não faça 50 gotinhas de própolis 80% por dia, ou pelo menos não faça esse uso contínuo de 50 gotas por dia, tá bom? Apenas tenha bom senso, como não existe uma regra, não existe uma receitinha certa de própolis, do tipo quantas gotas, qual é a concentração, qual é a cor, as pessoas fazem suas experiências, eu não sou contra isso, mas você tem que fazer isso de forma responsável, tá? Então, se você ficou até o final desse vídeo, inscreve para a gente aqui embaixo, fala para você assistir até o fim, porque eu dei bronco no pessoal lá no Instagram esses dias, pessoal que é tudo de mão beijada, que é tudo facinho, então mostra para mim que você assistiu esse vídeo até o fim, escreve para a gente aqui, porque inclusive quem não ficou até o fim, não viu que tem que diluir a própolis na água, né? Eu não falei essa informação lá no começo, falei aqui no finalzinho só, então é só quem fica até o final que consegue colher todas as informações, se você é uma dessas pessoas, parabéns para você. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. E aí tchau, 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 tchau,